Tem algum trader que é sua inspiração? Cara, eu convivi com o Edu, o Edu me ensinou tudo o que eu sei, me deu as oportunidades, eu tenho ele como referência, mas tenho algumas histórias que eu consumo que eu vejo, cara, essa coisa aqui é muito boa, que é o John Hayskob. Ele foi um cara, conhece a história dele? Não. Ele foi um trader em 1929 de ações, longo prazo, e ele foi entrevistado num jornal muito famoso da época, e aí ele falou que se vocês tivessem investido, se as pessoas investissem 15 dólares por mês, teriam resultado no final de 20 anos de 80 mil dólares, uma rentabilidade quase de 24% ao ano, que é muito absurda, mas na época era palpável, e essa matéria veio no jornal como uma matéria, tipo, todo mundo deve ser rico. Todo mundo correu pra bolsa e pras ações, todo mundo comprou, e o mercado subiu, o Dow Jones subiu naquela época lá, tudo subindo maravilhosamente bem, duas semanas depois veio a crise de 29, e os 34 meses subsequentes, foi uma queda absurda. No 34º mês, a bolsa tinha caído 89%, foi aquele estrago todo que aconteceu em 1929. John Hayskob foi cancelado naquela época, destroçado, ele ficou mal, mas ele ficou sempre defendendo a tese dele, 63 anos depois veio um estudo do New York Times, dizendo que se as pessoas tivessem continuado a aportar os 15 dólares todo mês, elas teriam uma rentabilidade, mesmo com a queda de 89%, elas teriam uma rentabilidade de 7, em 3 anos, de 7 e alguma coisa por cento, e no final dos anos que eles falaram, teriam um patrimônio acumulado na época de 60 mil dólares. Não chegou ao rendimento que Hayskob falou, mas é sobre a gente ser consistente, e também naquela época acontece o que acontece hoje ainda em dia, aquele desespero, a pessoa lê uma matéria, uma matéria, não segue o que foi feito, coloca todo o dinheiro, colocando todas as suas economias e muita gente quebrou, quando na verdade era só você ter continuado com os 15 dólares, independente do que estava acontecendo. E isso é uma coisa que eu penso também que é muito sobre a gente estar sempre positivo dentro da bolsa, porque o que a bolsa, já adiantando aí eu acho que um bate-bola, jogo rápido, mas o que a bolsa faz desde que ela nasceu, desde que ela surgiu, todas as bolsas? Elas sobem. Então assim, você teve o Japão que foi Hiroshima, Nagasaki ali, que houve uma destruição absurda. O que que dois anos, três anos seguintes estava acontecendo com o Nikkei? batendo máximas históricas. A gente teve essa crise aí absurda do Covid, onde a nossa bolsa chegou a 60 e poucos mil pontos, no mesmo ano, meses depois a gente estava em máxima, então é sobre se reerguer também, sabe? É sobre a gente ser confiante no futuro, porque vai ter crise, vai ter um problema, mas a tendência é que as coisas subam melhor e cresçam, eu penso muito nisso.